Olá pessoal, tudo bem? Corretor Pontos aqui, trazendo pra vocês mais este apartamento à venda. Agora, esse apartamento localizado aqui no condomínio queridinho, né? Do Jardim Iris, que é o Espaço São Valentim. Apartamento aí todo mobiliado já pra você, com 50 metros quadrados, dois dormitórios, com suíte, uma vaga de garagem. E o condomínio tem lazer completo, tem piscina adulta, piscina infantil, salão de festas, playgrounds, tem fitness. Tem tudo, né? Só falta você aqui. Então você me chama nos comentários pra saber o valor desse apartamento, saber as condições de compra. Vamos agendar uma visita, o preço dele tá muito bom. Aí ó, aqui um pouquinho pra baixo é o shopping, tá? O shopping de ET Plaza. Esse apartamento tem uma cozinha muito larga, uma cozinha super espaçosa. Você precisa ver esse espaço que tem aqui na cozinha. Muito bacana, viu? Olha os planejados, tudo muito bem conservado, já fica tudo pra você. Tem um quarto de solteiro, desde o quarto que mais passou, cabe duas camas, tá vendo? Se você não querem usar duas camas, pode fazer um beliche se você precisar, né? Dá um planejado aí, ó. É bem conservado. Esse Espaço São Valentim é um condomínio muito desejado aqui na região. A lista muito boa aí, ó. Também da janela do quarto, né? Vou mostrar pra você. Vou mostrar pra você algo interessante. Isso aqui, ó. Esse hall aqui, né? Que é a entrada. O banheiro, né? E o social. Tá vendo? Esse hall aí, né? É o espaço entre a suíte e o banheiro do social. Dá pra você fazer um round-off, como ele fez aí, né? Aqui a sua suíte, ó. Banheiro pra você aí, muito planejadinho também. Dentro do seu quarto, né? Pra ter toda a privacidade aí do casal. Então, fica aí à disposição de vocês, né? Me chamem nos comentários. Quer saber mais sobre esse apartamento? Me chama, que você já vai comprar ele já com todos os planejados, tá bom? Então, um apartamento aí com 50 metros quadrados da região, a gente sabe que é poucas opções. Mas você tem essa oportunidade aí.